Fala rapaziada, tudo beleza? Só de boa, como é que cês tão? E a moto continua daquele modelo, hein? Continua frio aqui, chovendo de vez em quando, ó Ontem a gente já pegou mais uma chuvinha, essa semana eu vou parar pra lavar ela, hein? E vai ter um monte de motovlog essa semana aí, hein, galera? Beleza? Mas eu vou passar uma dica pra vocês agora foda, muito rápido Ainda mais pra você aí que quer viajar, não quer ficar perdido Depois eu vou levar esse aqui lá no Moura Pinturas pra dar uma pintura de verdade, né? Deixar preto top, porque eu pintei com spray, mas já aí como é que já tá Então, galera, seguinte, mais uma dica aí pro C também que é motoca, motoboy Às vezes não precisa de você ter uma lander não, véi Qualquer moto, tô indicando pra todo mundo e todo mundo tá comprando aqui próximo de mim Então se você me segue no canal, você também precisa ter a melhor indicação, né, véi? Não vou ficar indicando só pros meus amigos não, porque vocês também são meus amigos, família aí, demorou? Então, galera, se você não é inscrito, se inscreve Deixa o like aí antes de qualquer coisa Ative todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo Que toda dica que eu puder eu vou dar pra vocês Galera, simples Você curta o e rápido Esse aqui, ó, ó, ó Tem que ser desse, não compra parecido, não é desse, ó, ó Ah, mas é muito pequenininho, não, dá certinho Galera, esse é o melhor suporte que você vai ter, tá? Não tem outro, galera É, mas como é que você sabe? Ó, galera, eu tô rodando com esse suporte já tem dois anos, tá? Continua intacto, é muito bom Usei ele na faca, agora eu tô usando, ó, pra você ver Mal, mal perde a tinta, véi E tem em outras cores, se você não quiser preto Mas, galera, pode comprar sem medo Esse suporte da Gubi é muito bom, véi, ó E ele abre bastante, ó Pra você travar o celular de tudo quanto é tamanho, entendeu? E por que que eu tô dando essa dica, galera? Porque tem muitos suportes aí Ah, tem um mal ruim que esse não tem carregador Véi, se você quiser, você liga Você compra o cabinho de carregador, ele liga direto na sua bateria Entendeu? Aqui como tá virado aqui, tá demorando mais Aí rapidinho fazer isso aqui, até assim mesmo Então, agora se você não quiser também Igual eu, não gosto Tipo, bateria... E abre bem mais, tá? Dá pra vocês entenderem Eu venho mais ou menos até aqui É... Dá pra quase pôr um tablet Agora, se você quiser Se você é igual e eu não gosto de ligar na bateria Galera, compra uma Power Bank, véi Eu tenho uma Power Bank só Que dá pra mim trabalhar o dia inteiro, véi Entendeu? Então, galera, não tem conversa, ó Olha lá, ó Discretão Na faca que eu usava aqui, véi, ó Era top demais Só que aqui tem um cabo, não dá Véi, não tem cobertos Esse é o melhor suporte, véi Porque tem uns aí, tá? Uns top, né? Uns grandão que abre e tal Não preciso citar Que é muito bom também Só que, galera Ele tem as borrachinhas Quando o tempo perde e tal Você tem que gastar Esse aqui você não tem problema E quando fecha, véi, ó Não tem pra ninguém, véi Se você fechar ele Enquanto você parou de usar e tal Não quero ficar... Não quero comprar... Não quero deixar um trem feio, não Vou ficar tirando Se você quiser, você tira aqui na chave alha Rapidão Mas se você não quiser, ó Olha pra você ver Você deixa ele fechadinho, galera Que fica bonitinho Que discretão, véi, ó Olha como é que fica aí Depois de usar muito aí Eu tenho que dar essa dica pra vocês Que é top, véi Não tem pra ninguém Esse é o melhor suporte que você vai ter Beleza? Tem um colega meu que até comprou um parecido E arrependeu Com o tempo perdeu a rosca e tal Esse aqui é todo dia Tira o celular, põe o celular Tira o celular, põe o celular Não dá problema Agora ele pegou um desse E é feliz também Beleza? Então é isso aí, galera Mais uma dica Não esquece de deixar o like Até o próximo Valeu!